Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don A joelha se vai parar e faz um bocadinho Fala, fala, via do Otárez, do rosto que tá doidona Fala, via do Otárez, do rosto que tá doidona Quero putaria Toca, 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 chega É bom a peça, vem Tem, tem, tem garotinho, garotinho Eu quero, quero uma novinha, um leitinho de cachorra E que desce o dedinho na boca E na hora do sexo, não sai pra se fugir Eu vou tacar o piru aí Vai sentando no meu pau Oh, 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 oh Devolvando o mundo, devolvando o mundo Onde cada vez a derrota o mundo Dão, 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 dão Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão A joelha se prepara e faz um boquete Para, para, via do Antares, do rosto que tá doidona Para, via do Antares, do rosto que tá doidona Quero putaria Toca, 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 checa É bom a peça Vem, 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 garotinho, garotinho Vem, 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 garotinho, garotinho Vem, 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 garotinho, garotinho Porque eu quero, quero uma novinha Com leitinho de cachorra E que desce o dedinho na boca E na hora do sexo, você sai fazer por ti Eu, eu vou tacar o piru aí Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Dão, 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 dão Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão Vem, vem, mamando um Depois mama o outro Os de cada vez até mama o cão de corpo Vem, mamando um Depois mama o outro Os de cada vez até mama o cão de corpo Dão, 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 dão